Olha, é um fruto de um trabalho, a gente mesmo quando não vem jogando trabalha muito, treina muito e a gente é sempre muito exigido aqui pelos nossos companheiros. Então, fico feliz, mas para mim isso é secundário. Queria muito trocar a minha ótima atuação pelos três pontos, que era o que a gente precisava e merecia, mas quando não se pode ganhar não se perde também. Acho que fizemos um jogo equilibrado defensivamente, mas estou feliz, me sinto bem e quero continuar a trilhar esses caminhos. Olha, eles vieram com uma proposta bem agressiva aqui no primeiro jogo, pressionando, nos causando dificuldade no primeiro tempo e acredito que eles devem fazer o mesmo por jogarem em casa. Um jogo difícil, um time de tradição, o estádio deve estar lotado, pois é o último jogo deles em casa na fase de grupo, depois eles saem para jogar dois jogos. Então, vai ser um grande jogo, um jogo bastante disputado, um jogo que vamos ter que ser muito inteligentes, saber jogar o jogo, o que o jogo pedir, nós vamos ter que estar dispostos a fazer, mas vamos lutar bastante para trazer os três pontos que a gente também precisa muito. Olha, fico feliz, primeiro pela pessoa, um menino super do bem, família boa, trabalhador, está sempre quieto e buscando o seu espaço, acho que isso é o mais legal, a gente se respeita bastante, fiquei muito feliz pelo jogo dele e quando ele entrou eu sabia que daria conta do recado, porque quem o conhece aqui dos treinamentos no dia a dia e das oportunidades que teve sempre foi muito bem. Então, feliz de estar vendo esse começo de carreira dele e tenho certeza que ele vai ter uma linda carreira no Palmeiras e por onde jogar, espero que fique aqui por muito tempo nos ajudando, mas tem sempre a minha torcida, feliz por ele também confiar e contar em nós, conosco. Então, é um grande jogador, mas acima de tudo uma grande pessoa, um grande menino, que eu tenho certeza que vai ser um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Uau!